Oi gente, tudo bem com vocês do site Coluna da TV? Hoje eu estou aqui com o chefe Chiquinho, chefe de cozinha, muito famoso em todo o Brasil, que vai contar um pouco da história dele. Bom, Chiquinho, bem-vindo ao Coluna da TV. E eu queria saber como que você entrou para o ramo da culinária, foi por acaso? Como que foi? Conta essa história para a gente. O ramo da culinária foi num momento triste, onde meu pai se aprou da minha mãe e eu tive que assumir a cabeceira da nossa casa. E aí eu comecei fazendo comida dos meus irmãos lá no Nordeste. E aí vim para São Paulo com 17 anos de idade, fui morar um ano na rua, morei debaixo da ponte um ano. E aí fui trabalhando nessa área da gastronomia, hoje tenho 17 anos, nesse setor gastronômico, que é algo que eu amo, que está aqui na via, é isso aí. E você foi aprendendo tudo sozinho, de ver as pessoas, como que você aprendeu a fazer? Comecei no baixo, comecei lavando panela, limpando o chão, depois pieiro, pieiro, lavando as panelas, depois saladeiro, confeitaria, confeiteiro, chapeiro. E eu me tornei cozinheiro com 22 anos de idade, chefe de cozinha com 26 anos de idade. Entendi. E hoje você tem seu próprio restaurante, é isso? Hoje eu tenho o meu restaurante e a rede de tapiocarias raízes do Nordeste. Entendi. E onde que fica seu restaurante, o pessoal que quiser experimentar as suas comidas, para o pessoal conhecer? Zona Sul de São Paulo, fica no Campo Limpo, estrada do Campo Limpo 36 e 34, e Rua Conito, Minha Saca, número 80. E aí agora a gente está com o projeto da goma de tapioca, que tem sido um sucesso, e tem expandido aí em grandes supermercados, já estamos aí mais ou menos em 190 pontos de vendas já. Entendi. E tem alguma coisa que você mais gosta de cozinhar, e algo que você não gosta de cozinhar por nada? Existe isso? Não, não. Gastronomia ou tu ama ou tu não ama. Não existe esse negócio. Ah, eu não gosto. Do setor gastronômico eu amo tudo. Desde o pato principal, sobremesa, tudo, eu amo isso aí. Para mim está aqui, está dentro da aveia, isso é primordial. Quando eu estou na cozinha e eu vejo o barulho da frigideira, para mim aquilo estar falando comigo é algo maravilhoso. E você acredita que para a pessoa entrar nesse ramo de culinária, ela tem que nascer com esse dom, com esse talento, ou é algo que ela pode aprender? Hoje em dia a gente tem tudo na internet. Se ela vê um vídeo, alguma coisa, lê a receita, ela aprende, ela pode se tornar um culinarista, ou é algo que nasceu com ela? Eu te falo uma coisa, tem que estar na aveia. Não adianta entrar como para ganhar dinheiro. O dinheiro é consequência do teu trabalho. Se você ama, é amar. Eu entrei na gastronomia porque eu, uma foi necessidade, mas eu já amava já. Então é o seguinte, lavar a panela, limpar chão, não é para qualquer um. Se você estiver achando que você vai abrir um restaurante e vai só comandar, está errado. Ele tem que começar lá de baixo, ele tem que aprender a lavar a panela, aprender a limpar chão, para depois poder mandar. Então tem que amar. O curioso, ele pode entrar, mas para fazer a comida tem que amar mesmo, tem que gostar do negócio. Se não, não entra. Você participa de vários programas de TV, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, essa experiência de participar, levar seu trabalho para ficar conhecido no Brasil inteiro. Como que é isso para você? Já, já, em 2012, 2013, já saíam algumas revistas, né? E aí eu parei um pouquinho porque eu viajei muito. O todo, vamos dizer que 90% dos estados de São Paulo, já viajei fazendo consultoria em vários restaurantes. Parei um pouquinho porque não tinha vida e agora vim, voltei, tem três anos que eu parei com essa vida e vim chefear minhas cozinhas e hoje, em três anos, a gente já conseguiu inaugurar um restaurante, duas tapiocaria, mais alguns carrinhos de quiosque. E agora o projeto Raízes Nordeste está sendo um sucesso. Então, TV, atualmente estou na Cátia Fonseca, participando do programa do Melhor da Tarde com a Cátia. Hoje eu não pude estar lá, mas na semana que vem estou lá, já participei de alguns outros programas de TV. Legal, bom, eu agradeço a oportunidade de ter conversado com você e conhecer um pouco da sua história, tá bom? E deixe as suas redes sociais, fale o endereço do restaurante de novo, para quem quiser te acompanhar, poder. Estrada do Campo Limpo, 3634, Rua Conito, Minha Saca, número 80. Também tem o endereço da indústria de goma de tapioca, Estrada do Campo Limpo, 1602. É uma indústria maravilhosa, que está espanhando aí quase 190 mercados já comprando nosso produto. Sucesso. Muito obrigado, sucesso para você. E pessoal, continue ligado no Coluna da TV para saber todas as novidades aí. E se não é inscrito no canal, se inscreva no canal e até o próximo.